O Sorriso do Velhinho O Sorriso do Velhinho faz a gente trabalhar Eu já botei o meu, não vais botar Já enfeitei o meu, faz enfeitar O Sorriso do Velhinho faz a gente se animar O Sorriso do Velhinho faz a gente se animar O Cor do Reganço do Velhinho volta no mesmo lugar O Cor do Reganço do Velhinho volta no mesmo lugar O Sorriso do Velhinho faz a gente trabalhar O Sorriso do Velhinho faz a gente se animar Eu já botei o meu, não vais botar Já enfeitei o meu, faz enfeitar O Sorriso do Velhinho faz a gente se animar O Sorriso do Velhinho faz a gente se animar Vem, vamos lá, 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 vamos Eu já botei o meu, não vai botar, já enfeitei o meu, vai enfeitar o sorriso do velhinho, faz a gente se animar. O sorriso do velhinho, faz a gente se animar. Bota o retrato do velhinho, faz a gente se animar. Bota o retrato do velhinho, faz a gente se animar. O sorriso do velhinho, faz a gente se animar.